Esta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se está dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enluarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Minha Serenata de João Mineiro Marciano Uma música que foi regravada por vários cantores Chico Rei Paraná, Milionário José Rico Enfim, vários se regravaram Mas essa música é uma música que eu vou fazer exclusivamente para os iniciantes Eu costumo passar para os meus alunos aqui na escola também Porque é uma música muito fácil Muito simples de tocar Uma valsa Original ela é feita no tom de Lá Maior Eu vou fazer ela no tom de Sol Para facilitar mais ainda Então você que é iniciante É uma ótima música para você aprender Muito fácil de tocar E vou fazer ela em Sol Bem simplificada Da maneira bem básica mesmo Para você aprender Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Versão de João Mineiro Marciano Feita em Lá Maior Mas como eu já falei Vou fazer uma música com uma versão muito simples Para quem é iniciante para tocar É muito fácil essa música Então vamos pegar em Sol para facilitar mais ainda Dá um tom abaixo, mas tranquilo Então começando aqui Vou fazer ela bem lentinha E aqui eu vou fazer uma música E aqui eu vou virar E aqui eu vou fazer uma música E aqui eu vou fazer ela E aqui eu vou fazer um pouquinho Agora repete de novo. E aí uma voltinha que faz aqui. É muito fácil. Eu estou usando aqui o som dela. Eu estou usando... Se chama... É um som de nome diferente aqui. S-K-Y-L-I-N. Tem uns nomes estranhos aqui. E daí o ritmo é o ritmo de valsa. O tempo que eu estou usando aqui. O tempo é 170. Ritmo de valsa. Você pode botar qualquer som. Pode botar um acordeão. Também fica bonito. Trompete. Aí você escolhe o que você quiser colocar. Eu entro aqui para quem tem os 670. Eu entro nessa pastinha aqui. Que diz assim... Sint. Nessa pastinha aqui. Eu entro nessa aqui. E aqui eu acho esse... No número 4 aqui. A segunda aqui de cima para baixo. É esse som aqui. S-K-Y-L-I-F. Então... É esse som aqui. É um som... Diferente aqui. Mas é um som que eu achei aqui. Mais próximo ao original mesmo. Ok? Então... Feito aqui no tom do Sol maior. A mão esquerda é muito fácil. É o Sol. O Ré. E o Dó. Mas na introdução nem vai usar o Dó. Você vai usar o Sol. Então começa aqui. Vou colocar o Ré. Sol. Ré. E o Dó para o Sol. Bem simples. Ok? É bem simples. É só ensaiar legal que dá para pegar bem. Então esta é a videoaula de hoje.